Minas Gerais, 1 hora e 27 minutos. Você sabia que tem homens se cuidando tanto quanto e até mais do que as mulheres? A Caete vai mostrar pra gente como eles estão mais vaidosos. Na tela. Oi, meus amores! Não, não estou na Praça Sete hoje. Sabe onde eu estou? Numa clínica de estética, uma clínica de beleza. Eu fiquei sabendo que aqui dentro tem homens que andam fazendo tratamento pra ficarem mais bonitos. Sim, pras namoradas, pras esposas, além das mulheres que querem sempre ficar mais poderosas. E eu vou mostrar pra você os novos tratamentos, tudo que está chegando pra beleza. Aliás, hoje a beleza é o foco no nosso Alterosa Alerta. Vem comigo! Já encontrei um homem, uma mulher poderosíssima. Tudo bem? Levanta pra me cumprimentar seu nome. Jackson. Jackson, olha, Jackson. Isso quer dizer que os homens estão agora procurando também melhorar mais a aparência, procurar mais as clínicas de estética, ficar mais bonito? Sim, sim. Hoje, aquele estereótipo de só mulher cuidar da beleza acabou, né? A gente também tem que cuidar do corpo, da pele. Vale tudo pela beleza? Com certeza. Sem dúvida. Adorei, meu amor. E a gente fica mais bonita é pra gente, né? Porque a gente tem mais cuidado de querer agradar o outro e de repente ficar estranha. Você tem sempre esse cuidado, né? Sim. A gente tem que estar sempre bem com a gente mesmo. E a gente tem que buscar por isso, né? Gente, eu tô aqui então com o Jackson, que estava ali na recepção, fazendo tratamento de beleza nele. Eu te pergunto, dói? Não, é super tranquilo e recomendo, viu? Bom, gente, eu tô aqui com a doutora Flávia Alcice, que vai nos responder algumas dúvidas das telespectadoras. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Caete. Então, olha, eu falei que ia fazer uma pauta sobre beleza. E o que as mulheres mais perguntaram é como queimar uma gordura em pouco tempo. Muita gente tá com preguiça de academia. Procurar só a clínica é correto ou tem que andar com os dois juntos? Não, a gente tem que lembrar que saúde e estética, elas têm que estar, né, andando bem alinhadinhas. Então, além, obviamente, do auxílio dos tratamentos estéticos, que hoje estão acelerando e otimizando os resultados, a gente também precisa lançar a mão da atividade física e da alimentação correta. Vale tudo pela beleza ou existem alguns limites que a gente tem que tomar cuidado? Ah, isso é uma boa observação, Caete. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que o limiar da beleza, ele tá muito próximo, né, o belo e o exagero, o belo e o feio. Então, é importante, sim, a gente trabalhar com a delicadeza, trazendo mais suavidade, mais beleza, restaurando a autoestima das pessoas, porém com uma harmonia, com delicadeza, suavidade, trabalhando dentro de uma certa naturalidade. Obrigada, doutora Flávia, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. E Stanley, vou ficando por aqui, porque eu acho que eu preciso o quê, gente? De um pacote completo. Hup! Pra chegar e cuca, mas vou sair diva. Eliana, me aguarde, amor, que eu tô chegando, não tô, doutora? Ah, nós estamos indo já, já. Um beijo até... Um beijo até...